Paulo, tem uma história linda. Ele e o marido adotaram... Quantos irmãos, Paulo? Dois. Dois irmãos. Como estão as crianças? Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Que bom, tô aqui. Tava com saudade. Ai, faz o quê? Uns dois anos que a gente não se vê? Pai, foi bem na pandemia, tava com aquela máscara ainda aqui. É isso mesmo. As crianças eram todas pequenininhas. Todas. Agora... Já tem um alto limpante. Graças a Deus. Tá com que idade? O Davi tem quatro, a Sara tem nove. A Sara. A Sara tão bonitinha. Do nada, já tá uma moça. Muda muito, né? Com nove anos, eu falo, senhor da Glória. Menina com nove anos, a impressão que dá, eu lembro da Rafaela com nove anos, parece que vira chave. Não é, vira chave. Deixa de ser criança. É muito legal. Até pra dar bronca, a gente fala assim, Tia, tô dando uma bronca pra criança. Você tem que mudar o tipo da bronca. Sara, você deve tá linda. Um beijo. Mais um beijo pro Davi também, né? Beijo, meus filhos. Isso. E o marido tá bem? Tá bem, graças a Deus. Tá ótimo. É gratinado? Tem queijo? É gratinado. Pode tanto gratinar como não gratinar. Então é uma receita muito versátil. Muito. Assim, eu gosto das duas formas, né? Mas assim, ali parece mais assim uma coisa meio, um creminho de bobó, sabe? Assim, é que você pode gratinar. Então, vai a critério. Perfeito. Vou dar os ingredientes. Então, é tilápia, o molho de coco. Você vai precisar de meio quilo de filé de tilápia, sal e pimenta do reino, a gosto. Duas colheres de sopa de farinha de trigo, duas batatas cozidas, uma lata de creme de leite, 200 ml de leite de coco, quatro fatias de mussarela, duas colheres de sopa de dendê. Ah, tem um toque tardivo. 100 gramas de parmesão ralado e meio limão. Simples. Simples. Não tem o dendê, vai ser o dendê, né? Mas é que vai dar um toque. Dá aquele toque da Bahia, né? Dá essa corzinha linda aí. Mas tem gente que não gosta. Então, eu falo assim, substitui por uma páprica, um açafrão. Perfeito. Só pra trazer uma corzinha também pro creme, tá bom? Já vem, um minutinho. Vai lá. É ótimo, qualquer hora. Almoço ou jantar. Esse peixe é muito leve, né? Eu tô usando aqui a tilápia, mas a pessoa de casa pode usar uma pescada branca, uma merluza. O ideal é ser sem espinho, porque facilita também. Sem dúvida. Então, vamos temperar? Vamos. Tempero básico, de praxe, tá? Sandrinha. Salzinho. E pimenta do reino. Tá. O peixe combina muito com limãozinho, né? Pra pegar bastante sabor, porque ele é difícil de pegar sal. Então, a gente coloca também... Ah, o meio limão vai aí. Meio limão vai aqui, tá? Então, bora lá. Só mais um pouquinho aqui de sal, que é importante. Pimenta e o limãozinho. Pronto. Muito fácil. É uma receita fácil, viu? Em prática. Eu gosto de coisa prática. E saudável, né? E saudável. Peixinho, levinho. Muito. Ó, limãozinho aqui, pra temperar. E é isso. Eu vou usar também, Rê, a farinha de trigo agora no processo, tá? Essa farinha de trigo, pra algumas questões. Pra deixar ele douradinho, na hora que a gente for fritá-lo. E pra também não espingar tudo no fogão. Não fazer aquela baderna. Então... Dá uma segurada. Dá uma segurada, tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, ligeiramente. Passar aqui na farinha de trigo. Passa de um lado. E do outro. Passa do outro. E a gente tira o excesso. Tem uma tigelinha pra mim, Sandrinha? Boa tarde. Boa tarde, Sandrinha. Bom te ver, viu? Pode ser tudo meu. Ó. E a gente vai colocando aqui, ó. Então, muito simples mesmo, tá? Essa farinha, ela serve pra dar uma seladinha no peixe e evitar também que suje o fogão. Não tem mistério. Não tem mistério nenhum, ó. E dá uma firmadinha no peixe pra ele não desmanchar. Ah, senão ele desmancha, né? Na panela. Senão ele fica... Ele dá uma firmada mesmo, tá? Ó. Prontinho. Aqui não tem segredo. Vou fazer esses três. Mas a gente vai começar aqui o processo, tá? Minha frigideira já tá aquecida. Perfeito. Sempre ela tá aquecida. E o ideal também, pessoal, é o filé pra qualquer preparo. Deixar em temperatura ambiente. Não deixar ele tão gelado, tá? Porque muda um pouco a textura dele. Vou colocar azeite aqui na frigideira. E vou colocar também uma colher de manteiga. Só pra misturar um pouco dessas duas gorduras que fica mais saboroso. Tudo aqui é pra trazer sabor. Tudo aqui é pra trazer sabor. As crianças gostam? As crianças comem demais. É? Nessas férias, então, tá me deixando doido. O que você tá fazendo pra eles de diferente? Não há que chegue. Ó, eu tô com tanto trabalho que eu deixo a fruteira cheia de banana. Falo assim, gente, resolva na banana agora. Resuma na banana, porque eu não tenho condição de ficar atendendo vocês, na fome de vocês, o dia inteiro pedindo comida. Acaba de almoçar, fala, o que que tem pra comer? Exatamente. É, só fazer assim, ah, é tão gostoso. Gostoso. Agora a gente vai fritar aqui e a gente vai dourar dos dois lados, tá? Perfeito. Sem mistério também. Coube dois aqui. A gente vai dourar de um lado. Na hora que formar uma casquinha, ficar sequinho, a gente vira do outro lado. Mas eles comem demais. Que bom, né? A gente vai ter uma pauta daqui a pouco sobre seletividade alimentar. Nossa, é interessante demais. Com uma nutricionista e uma fono. Nossa. Porque tem criança que a gente não sabe o que dá. A Rafaela nunca deu problema. Aliás, ela me trouxe alimentos pra dentro de casa. Sério? Mãe, por que que não tem uma romã? Mentira. Por que que não tem uma fruta do conde e meu queixo caindo, né? Porque eu tinha banana, maçã e laranja. É o basicão. Lá em casa, a Sarah já é mais seletiva. A Sarah me dá mais trabalho. O Davi não. O Davi come tudo. E a Sarah, ela vem com uma história agora, assim, que ela não quer comer carne. Ela tem uma pegada mais vegetariana. Eu falo assim, tudo bem, mas quando você começar a comer bastante coisa, eu deixo. A Ana Mimosa, que vem aqui, não sei se você conhece, tem uma filha que regula com a sarinha de idade. Ela é vegetariana. A Ana Mimosa é uma geração. É uma geração. Essa nova geração. Eu acho incrível. Olha, se prepare. Eu acho incrível. Se prepare, que eles estão... Estão danados, né? Ó, gente, eu já vou mostrar aqui pra vocês. Tá no fogo alto, Paulo? Tá. Só pra gente dar essa referência pra quem tá em casa. Ó, já vai ficando douradinho, tá? Então, quando a gente levá-lo pro forno, porque esse filézinho, gente, ele chega no ponto rapidinho. Né? Ele não precisa ficar muito tempo. Então, assim, por isso que eu falo que é prático mesmo, aí já tá douradinho. Então, vou deixar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu acho que... Sandrinha, você podia dar uma olhadinha pra mim, por gentileza? Você quer que eu tire esse aqui? Isso, por favor. E aí a gente vai pro creme de coco. Perfeito. Podemos? Podemos, sim, senhor. Que é muito simples. Vamos lá. Usar essa aqui, gente. A gente vai usar duas batatas cozidas, que é o que vai espessar aqui o nosso creme. Deixa eu virar pra cá, pessoal. Pra gente não fazer nenhum meme. Pronto. Eu perdoa. E aqui a gente vai colocar... Leite de coco. Leite de coco. Um pedrinho pequeno, tá? 200 ml de leite de coco. E vai trazer todo um perfume aqui pro nosso prato, porque combina muito com peixe. Vai dar um... Nossa, vai dar um barangandã lá da Bahia. Vem aqui também a lata de creme de leite. Eu tô usando a lata porque ela tem mais gordura, então fica mais gostoso. Se não tiver, pode ser duas caixinhas de creme de leite, que vai dar 400 gramas de creme de leite. Até a cor é diferente, né, da lata? Até a cor é diferente. Gosto bastante. Prontinho. Aqui. Vou colocar o famoso Dendê. Gente, tem muita gente, muita região que não acha Dendê. Mas eu acho que hoje na internet a gente consegue qualquer coisa. Aqui em São Paulo é muito comum em supermercado. Muito comum. Onde tem azeite, tem o azeite de Dendê. Graças a Deus. Pequenininho assim, olha, custa 5, 6 reais. Mas você usa uma coisinha. Isso, rende muito. Eu tô usando aí... E dá um toque. Isso. Gente, o queijo, ele vai aqui pra dar um lácteo, tá? Pra ajudar a trazer um gostinho. Vou colocar também um pouquinho de parmesão também. Só um pouquinho. E o sal? Tudo muito delicado, né? Oi? Tudo muito delicado. Tudo, tudo. Porque tem muito sabor já aqui. Então, vou acertar aqui o sal. E a batata, ela demora um pouquinho de pegar o sal. Então a gente acerta aqui. E agora a gente vai bater esse creme até ele ficar bem lisinho, bem bonito. Você vai ver como ele vai sair. E agora a gente vai bateria. 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 Pronto. Agora nós vamos aqui montar? Já? Aham. Nossa, Paula, que fácil. Não é fácil? Bateu, tá pronto. Olha que creme bonito. Lindo. Essa cor é do dendê, né? Então, não tem ou não gosto de dendê? Obrigada, minha querida. Não tem ou não gosto de dendê? Subsecui. Páprica, 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 açafrão, um pouquinho de colorau, só pra não ficar um creme muito branco, que às vezes não vai ficar legal. Deixa um creme mais amarelinho. Tá bom? Pessoal, ó, o peixe, o que a gente tá fazendo dois, o peixe já saiu aqui, ó, tá douradinho, a gente vem e coloca aqui na assadeira, tá? Tô fazendo aqui o modelo de dois, só pra vocês verem. Tem um pouquinho ali de salsinha? Traz pra mim. Poderia ser coentro. Você gosta de coentro? Nossa, adoro. Poderia ser coentro. Eu misturei um pouquinho dos dois. Ah, maravilha. A salsinha e o coentro. A gente não bate no liquidificador, senão vai sair tudo verde. Então eu dou uma misturada aqui nesse creme, depois no preparo final, e eu vou colocar aí, olha só que bonito que fica. Nossa, dá vontade de tomar feito sopa esse creme. Olha, e a gente joga esse creme aqui por cima. Como fica espesso. Fica. Ele tem um saborzinho do coco, cu dendê, ele lembra até uma muquequinha assim, sabe? Um bobosinho. Tô imaginando assim. Tá? E aí a gente vai gratinar. Quer gratinar? Então a gente vem, coloca ali o queijo. Só vou tirar daqui. Por cima, obrigado. Querida, obrigada. Um parmesãozinho. E a gente vai levar pro forno, Rê? Pra ficar bem bonitão. Pouquinho queijo. Pouquinho queijo. Porque assim, ele já tem um pouco de gordura, se a gente encher muito de queijo, fica pesado. Então é só pra dar aquela casquinha assim por cima, tá bom? Então assim, se quiser... Gratinou, tira. Gratinou, tira. Não quer gratinado? Já pode ir direto pra mesa. Faz assim. Vai assim, joga uma salsinha por cima e vai aparecer. Aí você colocou uma batata palha pra quem quiser, mas... Eu amo também. Dá a crocância. Dá uma crocânciazinha. E na mesa eu fiz uma farofa de banana. Ai, que delícia. Eu acho que tem tudo a ver. Ah, farofa de banana, você tá ciente que você vai disponibilizar a receita, né? Ah, pô. O pessoal vai pedir. A Raquel ali é só me pedir que a gente coloca lá. Pronto. Ou nas redes do Mulheres e nas suas também. Opa, bora. Com certeza. Nós encontramos a mesa, meu querido? Com certeza. Ai, que delícia. Até daqui a pouco, então. Até já. Até já. Ai, beleza. Vamos falar de... Mas eu falei beleza. Temos uma questão pra resolver. Não. Qual? A Maritalia me deu essas duas santinhas. Sim. Só que eu acho que elas já fazem parte daqui. Eu tô dividida, eu não sei se eu levo ou se eu deixo. É o que o seu coração... O seu coração... Porque eu acho que elas estão abençoando tanto essa mesa, esse momento. Eu tô pensando em ligar pra Maritalia e perguntar pra ela o que que... Juro por Deus. É uma boa saída. É uma boa saída. Porque eu acho que... Não compõe? É que a gente olha e a gente já procura a santinha. Sou muito devota à Nossa Senhora Aparecida. Entendeu? Essa daqui é a Nossa Senhora grávida, gente. Olha que gracinha. Linda. Entendeu? Eu acho. Nossa, nunca tinha reparado. Ela é grávida. Olha aqui a barriguinha. A barriguinha. Eu vou ligar pra Maritalia pra ver o que que ela... O que que é do coração dela e o que a intuição dela manda. Ah, e do seu também, né? Eu tô dividida. Não sei o que eu faço. Agora a gente vai comer, né, Paulo? Vamos. Bora comer peixinho. Olha, tem arroz, tem a farofa. Agora... Não estamos divididos. Temos certeza que deve ser uma delícia. Absoluta. Vamos ver se... Vamos lá, né? De coco. Ah, esse que a gente tá comendo é o gratinado. O gratinadinho que a gente pegou ali quentinho. Espero que seja quentinho. Nossa, maravilhoso. Nossa, esse creme. Puro é gostoso. E vai um pouquinho lá pra Bahia, não vai? Assim, uma sensação? Vai super. Vendeu? Vamos ver com o peixinho. Nossa, Paulo. Gente, que gostoso. Não é bom? E a batata palha acompanha. Por isso que eu falo assim, porque como é um prato... Eu não queria fazer só com farofa de banana. Eu acho que a batata palha e um arrozinho branco sabe muito bem assim no dia a dia, sabe? No domingo. Sim. Pra comer esse prato. Sim, sim. Com o pão aí, né? Assim, gostoso, né? E é prático também, né? Você vai lá, compra o pacotinho e tá pronto. Às vezes a farofa... Ah, porque coitada, a batata palha sempre com o estrogonofe, sempre com o estrogonofe, né? Vamos lá arranjar outro companheiro pra ela. Ou o dogão, né? Ou o dogão. Ou o dog, é. Ah, se bem que você sabe, né? Temos salsicha hoje aqui. Eu vi o papo. Ah, se a salsicha fosse assim, né? Hum... Vou provar a farofinha de banana. Ele fez com tanto capricho. Você sabe, tia? Eu sei que sabe, amor. Você vai servir. Ele fez a farofinha com a banana, com a banana inteira, ó. A banana inteira com a rodela, sabe? Ela não tá desmanchada. Não, né? Mas não vai dar tempo de eu comer tudo, né, Paulinho? Aí. Vai. Bora ver. Nossa, eu sou louca por farofa. É uma farofira, né? É sempre bom uma farofa, né? Ah, é sempre. Nossa. Hum... Tá bom? Com a cebola queimadinha. É, simplesinha. Uma cebolinha queimada na manteiga e uma banana. Pronto. Nossa. Ai. Agora o peixe tá... Divino. E um peixe sem camarão, sem aquelas coisas, tudo que a tia não pode comer. Vou te falar... Comidinha simples mesmo. Receita de família, facinho de fazer, extremamente saborosa e perfumada. Quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum... Aê! Viva! Beba Paulo Tardivo, que está no Instagram. É lindo o Instagram dele. Arroba Família Pessoa Tardivo. Tardivo, do jeito que a gente fala. Família Pessoa Tardivo. Uma família com quatro pessoas. Quatro pessoas e um dog. O dog? Ah, eu arrumei isso pra mim agora. Como é que é isso? Isso é um caso de amor e... Como chama o dog? Amor de amor, né? Pra não ser cancelado. Como chama o dog? Golias, porque é o Davi e o Golias. Ai, que lindo. É quase uma novela da Record. Tiago, Paulo, Sara, Davi e Golias. Adorei. Praticamente. Praticamente. Ah, mas é bonitinho, meu doguinho. Meu vira latinha. Tá lá também, é. Tá usando. Trabalha basicamente na internet. Na internet. Nós trabalha na internet. A gente posta vídeo, né? Do cotidiano da família. Pra mostrar que a gente é uma família como qualquer outra família. Faz comercial pra televisão. Faz comercialzinho pra televisão. Teve um comercial lindo que eles fizeram. É. A gente sempre faz algumas campanhas assim. Graças a Deus, né, gente? Deus manda um filho com pão debaixo do braço. Que é pra poder dar conta. Com certeza. No caso, dois, né? No caso, dois. Bonitinho. No caso, dois. Obrigado. Parabéns, querido. Obrigado. Sempre vejo. Obrigado. Uma família bonita. E agora com o Golias, como é que é? Tô crânida. Lembra do Golias? É verdade. É verdade. Você não dá aula a nada, Paulo? Você explica tão bem. Não, eu tava trabalhando num canal, né? De internet, ensinando receitas. Aí eu saí desse canal. Mas assim, minha praia também é culinária, né? Então assim, aí eu tô fazendo muita receita na família agora. Então assim, toda semana tem três, quatro receitas ali. A gente tá fomentando assim. É. Vamos ver onde a vida vai me levar agora. Sem dúvida. Muito bem. Muito bem. A disposição. E você já tá fazendo as coisas vegetarianas por conta da Sarinha? Então, a Sará tá com esse papo, né? Ela quer... A gente sempre fala assim. Tá com essa conversa agora de ser vegetariano. Aí ela tá na mesa com o Davi e ela começou assim. Sabe de que bicho é esse aí, Davi? Eu falei assim, Sará. Sará, toma atento, pelo amor de Deus. Porque assim, eu acho ótimo essa geração. Acho ótimo. Acho que a gente consome carne mais do que a gente deveria. Acho tudo isso muito interessante e legal. Só que a Sará precisa aprender a comer outras coisas. Senão ela vai me deixar louco. Ela vai comer o quê? Arroz, feijão? Ela precisa comer couve, brócolis, cor-flor. E você precisa da proteína? Exato. Você precisa da proteína. É uma pessoa que não come todos os alimentos. E da onde ela tirou isso, já que você usou essa palavra? Eu não sei, Sarinha. Eu não sei. Eu não sei se é uma coisa que vem de alma dessa geração. De repente ela falou... Como foi? De repente ela falou assim, Ai, pai, não quero carne, não tô mais gostando. Falei, tá, mas eu achei que não tava gostando em comer mais, querer comer menos. Aí começou. Ai, porque morreu. Como que morreu? Eu pensei, ai, meu Deus, Sara. Eu já comecei. Complicou. Oi? Complicou, né? Complicou. Complicou. Mas assim, dá uma salsicha pra ela. Dá um presunto. Ela acha que não é, né? Porque ela vai falar diferente, ela acha que não é. Então o hot dog ela quer. E que são os piores, né? Que são os embutidos. Os embutidos. A gente pode comer, mas não é. Mas na hora que ela descobrir, ela vai parar de comer também. Já vou te avisando. Minha filha foi vegana uma época. Sério? Muito tempo? Até o... Porque quem é... Por isso que eu tô falando. Quem é vegano, eu acho... Eu tenho muitas amigas veganas. Mas você tem que ter um acompanhamento. Porque senão o seu corpo fica... Sim. Carente de nutrientes. Carente de nutrientes. Aí ela foi na médica de confiança dela, na ginecologista dela, que eu não acompanhava, ela que escolheu tudo e tal. Ela já era grande, já tinha mais de 28 anos. Fez os exames, a médica chamou e falou, você tá... Anêmica quase. Anêmica. É perigoso. Você tá subnutrida quase. Não pode. E deu um choque nela assim, que aí ela... É perigoso. Ainda mais nessa fase, por exemplo, da Sarah, né? Que tá crescendo, a fase... Ela tá com... Ela tá com nove. Ela logo, logo tá uma moça, assim. Tipo, porque é um piscar, gente. Porque do menino, eu sei que é diferente. A da menina, ela mudou a forma que ela se comporta. Uma vez foi no evento... Foi no evento de princesas. E até ontem, ela tava assim... Ah, é a princesa dela preferida. Eu fui pro evento, aí o pessoal da marca... Olha, Sarah, que lindo! Qual que é a sua princesa? Ela... De nada. Minha ficha caiu aí. Eu morri de vergonha. Falei pro Tiago, assim, Tiago, do céu. Ela cresceu. Ela cresceu. Já temos uma pré-adolescente. Ela ia pro teatro, ficava, jogava papel picado, ela catava papel picado, jogava, agora ela fica assim... Aí é assim mesmo, gente. É um barato. Mudou do nada. Eu falei assim, Tiago, nossa filha mudou. Que bonitinho. Nossa filha mudou, a afeição dela tá mudando. Você vê que ela tá mais sensível. Ela já tem a opinião dela. A opinião. Ela fala isso não é justo. Ela fala assim, isso não é justo. Ah, eu tô vendo a Rafaela. Ela não quer comer carne. Ela não quer comer carne. A senhora era assim também, tia? A sobrinha neta, acho que era. A sobrinha neta foram também assim mesmo. Com nove anos, né? É. É. E aí começa... E um pouco antes, né, Sérvia, quando é mais novinha também, começa a dar opinião de roupinha, né? Não deixa mais a gente vestir, né? É, cabelo também. Não deixa vestir. Mas eu mesmo, eu sempre fui tão confortável. Aí a hora é tão fácil, mesmo vestidinho, a mesma meia calma. Mesmo sandalina. Mesmo colar de pérolas. Mesmo colar de naftalina. Mesmo óculos. Desde pequena. Essa roupa desde pequena. Ela foi crescente. Só se ficou. Amei. Não deu trabalho, né? Puxou o tecido. Amei, eu não dei trabalho pros meus pais. Mas é, nasciou. Bonitinho. Cresceu comigo. Mas é um desafio, né? A gente ser pai. Igual a Mônica. A Mônica. A gente... Cada ano você tem que ser um pai diferente. Porque as pessoas vão mudando, as crianças vão mudando. E você também. As redes sociais vão mudando, vão trazendo novas coisas, os efeitos midiáticos, as coisas. Mas a gente também. Então a gente tem que estar sempre tentando ser diferente. Porque tudo que vem de externo muda o ambiente. Contexto, né? Os amigos, a escola, tudo. Sim. Mas é nessa fase que eu acho, assim, que a gente tem uma escolha pra fazer. Ou a gente quer conhecer quem são os nossos filhos. Ou a gente quer viver uma realidade mascarada pra que na nossa frente eles sejam o que a gente quer. Exato. Pra mim, essa ficha caiu nessa idade da Rafaela. Eu falei, bom, peraí, eu quero conhecer minha filha, quem ela é. Eu quero puxar pra mim. Às vezes chata, às vezes legal, às vezes... Como a gente. Como qualquer humano, né? Como qualquer pessoa. Cresceu. Com o ser vivo. Com o ser vivo. E a gente tem que moldar, assim, porque a Sara... As pessoas nascem de uma forma, elas são completamente diferentes um do outro, mesmo sendo irmãos biológicos. Só que a Sara lá tem uma personalidade forte. Eu falo assim, você sempre vai ser assim. Só que a gente tem que moldar você que nem sempre você vai ser assim desse jeito o tempo todo. Porque não dá. Não dá pra gente ser exatamente assim a nossa... Na essência pura. Não é, pura. Você tem que se controlar. A gente vive em sociedade. É o máximo ter filho, né? É. É tão legal, né? Mas é muito bom. É tão legal. Manda um beijo pra eles. Ai, gente, ó. Não se fala não, tem que mandar um beijo. Amo vocês, viu? Ai, que lindo. Você não trabalha, mas eu amo demais. A gente vai dar um beijo pra família Record. Sara, Davi, Paulo, Thiago e Golias. E Golias, né, gente? E Golias. Família Record mesmo, que o Golias fez a família Trábulo lá. É, na Record. Vocês resolveram o que vocês vão fazer da vida? Vai ficar todo mundo? Bom, eu hoje, mais uma vez, se zoio, infelizmente, que eu tô lá com aquele compromisso. É, tô levando meu sobrinho pra ensaiar, né? A estreia, dia 2 de setembro, Futuro da Humanidade, texto, tá aí, Augusto Cury. Ai, que legal. Ai, sabe, dia 11, dia 12 de agosto, sabe, vou fazer a tia aqui no Rutscobar. Ai, que legal. Ai, o povo pede, o povo pede. Aonde, você foi assistir lá, lembra, servida? Você foi com a dor do lastinho. Dia 12 de outubro? 12 de agosto, agora. Ah, de agosto. Aqui, pertinho. Porque a turma pede, a tia é um show, então vou fazer dia 12 de agosto. Mas amanhã eu tô de volta. Tá bom, vai com Deus, até amanhã. Até amanhã, meus amigos, todos. Ai, Paulo, tão gostoso ouvir você falar. Falar, cozinhar é legal, mas falar... Ah, é gostoso também, né? Também é bom. Obrigada. Que a gente se encontre em novas mesas, viu? Um beijo. Em muitas mesas. Sempre vou falar de amor, de família e de amizade, né? Muito obrigada, meu querido. Amei, tá aqui, obrigado. Amei você ter vindo.